Hoje, eu quero te apresentar o melhor protetor solar acessível do mercado brasileiro, o AcneZil FPS30 da CIMED, que é a quarta maior indústria farmacêutica do Brasil e tem mais de 40 anos de existência. E olha, esse carinha virou o meu favorito depois que a Dahu, infelizmente, mudou a composição do Aquitine. Eu sou Felipe Scarabelli, caso você tenha alguma dúvida ou sugestão sobre o conteúdo que apresento aqui, é só me chamar no direct do Instagram, arroba Felipe Scarabelli, que será um imenso prazer falar com você. Inicialmente, eu gostaria de falar da boa apresentação do produto. Ele vem nesse cartucho de papelão que é lacrado e de boa qualidade. A bisnaga do produto, assim como a caixa, tem um excelente material e também possui lacre de segurança. Ele está devidamente registrado na Anvisa e é classificado como grau 2, o que é obrigatório para qualquer protetor solar. O laboratório responsável pela fabricação é da própria CIMED e encontra-se ativo. Inclusive, essa empresa foi responsável pelo desenvolvimento do hidratante labial CARMED em parceria com a FINE, que foi sucesso absoluto, todo mundo falava desse produto. E olha, apesar de toda a experiência da empresa por trás desse protetor, o que realmente chama a atenção é o seu preço. Atualmente, na data de publicação desse vídeo, ele está disponível por apenas R$16,45 em algumas farmácias online, possuindo 60 gramas de produto. Sendo que o seu preço médio fica na casa dos R$25. Como você pode ver, sempre tem promoção. Inclusive, nessa quantidade, ele consegue me acompanhar por 12 dias com um custo diário de apenas R$1,87. E olha que eu uso 5 gramas por dia. Para usar o mês todo, eu preciso desembolsar R$42. Lembrando que isso pode variar e se eu decidir não usar no pescoço e no lugar aplicar um protetor corporal, ele vai me acompanhar por 24 dias. Já falando sobre a composição, por aqui nós temos um protetor basicamente químico com filtros que garantem alta proteção solar. Ele foge do tradicional, aqui não tem octocrilene nem avobenzona. O FPS é 30 e como a marca não informa o PPD, nós consideramos o mínimo exigido pela Anvisa, que aqui nesse caso é 10. Ele também não é comedogênico, ou seja, foi desenvolvido para evitar o possível surgimento de cravos e espinhas, o que é ótimo, principalmente para quem tem pele oleosa e acneica, que é o foco desse produto. E olha, para potencializar ainda mais esse produto, a CIMED colocou alguns ativos como o ácido lático, que é um esfoliante químico e ajuda a melhorar a textura da pele, acompanhado da cafeína, que é ótimo para quem tem olheiras e bolsas ocasionados por noites mal dormidas e cansaço. Além disso, contém extrato de trevo com propriedades antioxidantes e ingredientes que auxiliam na hidratação. Apesar de conter esses ativos incríveis, possivelmente a concentração é bem baixinha, tanto que a marca nem faz destaque na embalagem. Por isso, não espere milagres. Agora iniciando a aplicação, sempre com uma quantidade generosa para garantir a proteção, podemos perceber que ele é bem fluido, aquoso, e o cheiro que você sente é de protetor solar, suave e sinceramente eu nunca nem prestei atenção, some rapidamente. Ele é bem fácil de espalhar, devido a sua textura leve, mas onde tem pelos, como aqui nesse meu projetinho de barba, ele dá uma engasgada e aí você precisa se dedicar um pouquinho mais para espalhar. Porém, pode ir tranquilo, que é sucesso. Além de ser leve e espalhar muito bem, ele também é 100% transparente, então o público de pele negra pode comemorar. Eu usei por aproximadamente duas semanas e testei com vários outros produtos, serums, cremes, loções, maquiagem, inclusive com cosméticos que costumam causar esfarelamento, como o Mineral 89, e foi 100% de sucesso. Eu espalhei muito bem, com força e não tive nenhum problema, mas eu recebi alguns relatos de que isso tem ocorrido. Por isso, para evitar, espere o produto antes dele secar muito bem, pelo menos um minutinho antes de aplicar o protetor solar. Já quando usado na região dos olhos, também é sucesso. Por aqui foi 100% de compatibilidade, é realmente um protetor muito confortável. Mas, é válido informar que isso é particular e você precisa realmente testar para saber se vai arder. Agora, eu estou colocando a imagem da câmera UV, mostrando a proteção ativa logo após a aplicação. E o resultado? É uma pele sequinha, e sim, ele seca muito bem, praticamente não tem transferência. Super confortável e com o vício, ok. Tem brilho, mas não é exagerado e um pó translúcido super vai resolver. No decorrer do dia, ele não aumentou a sensação de oleosidade, se comportando bem. Apesar disso, ele promete controlar a oleosidade, mas eu não vi nada muito fora do comum. Como nem tudo é perfeito, ele não oferece resistência a água e suor e sai com facilidade. Se você molhar o rosto, ele não vai ficar super branco, mas conforme escorre, ele começa a acumular, principalmente na região da barba, e aí fica evidenciado. Quando você molha, sai produto e, obviamente, você perde a proteção. Para a academia e praia, ele não é uma boa opção. E, para concluir, eu só posso dizer que sim, você precisa testar esse protetor solar. É extremamente similar ao Actine FPS30 e, em acabamento, é superior ao NIDS FPS30. Finalmente, um protetor acessível e que realmente funciona para a pele oleosa. Aliás, ele vai funcionar muito bem em todos os tipos de pele. Se você está começando no Skincare, esse, sem dúvida alguma, é o melhor protetor para você começar a utilizar. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, você já sabe, né? Deixa nos comentários, me chama no direct do Instagram, que, como sempre, é um grande prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo.